Sol de caniço e samburã 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 Tiro certeiro, sou cirandeiro, voz que se alforriou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou Sou dos folgueiros de Arlequim, de sortilégios e querubins Em corda-bamba me equilibrar, senhor de mim Sou das encostas e beira-mar, rastro do verso e de quem cantar Do céu, da terra, sou um pescador da lua Ângelo à sorte, a linha da morte fugiu das minhas mãos Me agarro a vida, estrela nascida, só, mas sem solidão Tiro certeiro, sou cirandeiro, voz que se alforriou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou Da luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou A luz do dia, revesta agonia, canto porque Deus andou